e aí e aí e aí eu vou passar aqui a gente vai subir um monte de são sebastião que é um ponto turístico aqui da da cidade e a gente viu lá quando tava chegando na cidade e felipe né que é daqui morador daqui ele e só vamos lá filmar que lá tem uma vista bem bacana na cidade então eu tô com cento e vinte quilos não soube essa escada morrendo mas vou fazer isso por vocês e o meio-dia meio-dia e meio então vamos lá fala muito a pena a bicha daqui é muito lindo quantos degraus é cara olha são enormes os degraus e aí é e aí 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 a dama calenda sinal é isso os degraus pessoal olha vista linda olha aqui que igreja linda então desculpa aí o cansaço que eu subi essa serra aqui essas escadas aí bater o cansaço não tô bem fisicamente viu eu sei disso olha que linda que linda essa vista aqui linda linda vai passando a música ali deixa eu dar uma pausa aqui para não pegar direitos autores então olha só que desculpa o vento aí se tiver ventana ainda zoada no coisa no microfone lá embaixo a calina chega subindo lá os degraus e agora que a gente saiu dentro do carro a gente vê que tá bem quente aqui o negócio pega fogo viu então olha lá igreja aliás vamos ver aqui tava tava com zoom olha lá calinha subindo cansativo né calinha e olha só o pessoal aqui como é linda essa vista daqui você sabe o nome dessa planta eu sei que eu peguei aqui sem querer olha o que fez meu dedo e rica tem espinhos tem espinhos agora que eu vi eu não sei se esse espinho tem alguma coisa tipo ortiga quem souber fala aí no grupo se isso aqui é um ortigo nos comentários deixa aí nos comentários que planta é essa aqui que eu não conheço quem for dessa região aqui fala nunca vi essa que eu peguei aqui sem querer cadê mostra aí para a galera vixe ricardo acho que deu alergia ficou branco é só porque ela tem espinho bem esse espinho deve ter alguma toxina que ela se depender dos predadores vem verdinho eu acho que é um tipo de antiga é tem cara olá pessoal do canal gente paraíba tudo bem com vocês oi pessoal tudo bem pessoal hoje estamos na cidade de santa luzia então essa é a nossa segunda parte do vídeo então acompanha aí é nós já mostramos as ruas a igreja então vamos mostrar a segunda parte do vídeo mostrar mais ruas mais locais ok para vocês então já se inscreva aí no canal continua compartilhando espero que vocês tenham gostado aí de assistir a primeira parte desse vídeo aí é continue nos ajudando aí muito obrigado pelas visualizações por se inscrever por compartilhar e por vocês que estão por vocês que estão vindo então a gente quer dizer que seja bem-vindo a gente fica bem feliz com a repercussão desse vídeo e nos segue lá no chagra o xente paraíba um então não deixa de nos seguir lá no instagram xente paraíba um de continuar comentando é compartilhando aí para que o youtube reconheça que nossos vídeos têm um valor né e a gente possa crescer vir mais inscritos e a gente continue com esse projeto de mostrar nossa pequeno torrão que é a nossa paraíba é para o brasil para o mundo aí para quem não conhece as cidades as culturas as coisas lindas então lembrando que nosso objetivo é mostrar assim sim nossa impressão das cidades sem chegar antes né contar história ou a gente vai vendo a impressão e mostrando com vocês ok vocês conhecendo junto conosco então só lembrando que essa é a nossa 55ª cidade nós passamos espero que vocês estejam gostando então um abraço pessoal e a nos acompanhar aí na segunda parte é isso aí vocês vão gostar o catálogo descendo as escadas vamos embora agora e aí pessoal gostaram gostar deve ter gostado né agora eu vou olhar as escadas aqui para eu não cair eu acho que aquele lá de pocinhos o que aquele mirante lá de pocinhos eu acho que tem essa vista também que a gente pelo meio estava fechado era para ser aberto como esse né isso vale muito a pena viu pessoal venham visitar show de bola quem fica passando aí que direção do sertão dá uma passaduzinha aqui ó e aqui nós voltamos isso aí daqui a pouco a gente volta ah não então aqui eu acho que deve ser ó uma caixa d'água que distribuiu água para a cidade tem cara ó tem de ser é deve ser ah então pessoal a gente está saindo aqui do monte ou mirante né ou mirante são sebastião voltando aqui para esse bairro eu não sei talvez seja o bairro do mesmo nome aí o cara fazendo aí uma rede descendo uma rede aí rede de pesca artesanal rede de pesca então vamos descendo aqui mostrando para vocês então vale muito a pena quem for passar de passagem aqui de Santa Luzia para para o sertão ou vice-versa quem vier de Ceará então acompanha isso e passa e tira fica bem pertinho da BR da BR 230 tirar aqui umas fotozinhas mostrando a vista de Santa Luzia a tão famosa Santa Luzia isso então por aqui com certeza tem alguém alguém famoso aqui se tiver pessoal comenta aí o que a gente não falou artistas tá dizendo? é artistas artistas e outras pessoas outras coisas que faz aqui na cidade fazem parte da história na cidade então aqui olha passando pelo rio o ponto do rio tem um nome ali mas eu nem vi o nome gostei de saber restaurante do Costela então bem legal o ambiente aqui legal a gente passa por aqui não foi só no alê na rodoviária então vamos aqui até aqui em cima vamos mais na frente no final foi que a gente não foi foi que a gente não foi vamos mostrar aqui para vocês e a nuvem permanece alê então essa é a segunda parte do nosso do nosso vídeo espero que vocês tiverem gostado aí do primeira parte é Churrascaria Europa tem muito restaurante outra ponte olha ali o baldo do açude ali olha aí o caminho passou mesmo na hora então achou distante também de Campina para cá então o pessoal voltando aqui o nosso celular esquentou e ligou antes a gente estava voltando aqui então eu estava perguntando a Kalina se ela achou distante de Campina para cá não muito é a mesma distância praticamente de Campina para João Pessoa são 130 km de Campina para João Pessoa aqui até se torna um pouco mais distante porque a picha não é duplicada tem muitos caminhões como a picha não é duplicada desculpa interromper para cá vai para Caicó é, Vaz e Caicó que massa aqui do lado é, aqui então aqui vai até o final da cidade aqui está escurão isso então vou voltar aqui na vou voltar aqui nesse pocho vou voltar para pegar me faz lembrar quanto é que está aqui a gasolina nem vi isso isso é que no começo da cidade estava 5h34 não foi? foi gente do céu pousada Santa Francisca tem pousada aí olha se tem carro Galinha não é não dá tempo se você forrar só tem vários restaurantes sim aqui na beira da estrada que o Paulo é muitos caminhões é e a BR é um aí restaurante com as distrações vamos experimentar a comida aqui se é boa não é é isso aí então vamos escolher aqui um restaurante aí para almoçar olha lá a vista do do monte lá que nós estávamos e aí pessoal estão gostando do passeio aí por Santa Luzia rio que paú Ricardo o nome desse rio a gente vai parar aqui para almoçar e volto com vocês ok é eu estava vendo como já está cheio de nuvens ah o vento já está escuro ó ventando esse vento está trazendo chuva então a gente vai sair daqui vai sair daqui embaixo de chuva barreira sanitária vamos até o final uma barreira sanitária na cidade vai ver tem alguma pista ali para alguma coisa eu acho que aqui sai por trás daquela açuda nessa rua só sei que tem uma vista bonita ali é aqui é aquela parte do nós já filmamos aqui do açuda olha lá na frente então como vem chuva aí nós já passamos aqui só com essa dessa ângulo não filmamos não tem pé de essa árvore mesmo tem muitos muito mesmo chega um passarinho por perto tá muito no banco olha aí um pé de craibeira isso aí é antigo ele já florou já está caindo sim mas ele já florou olha aqui essa árvore aqui é o que essa branca essa branca não sei o que é não bonita esse aqui ele já florou tá vendo que está caindo o restinho então sim e ele é antigo pelo tamanho grupo Santa Luzia Diana centro cultural ah olha eu penso que aqui aqui é olha eu vejo que lá para as serras em direção a serra de Santa Luzia está chovendo então hoje eu creio que a gente vai voltar para casa debaixo de chuva aqui é outro bairro para lá tem outras casas tem outro bairro que a gente vê lá de cima não é? é sim eu só não vi esse colechado alto talvez o machete tem olha aqui é antigo as arinhas antigas é porque a gente não passou apesar que podia ser lá perto daquele ginásio né que a gente viu de longe geralmente é isso museu municipal olha só mas está meio ruim né caramba vai chegar daqui a pouco vai chegar a chuva olha ali aquela nuva enquanto chegar a gente vai filmar para vocês está filmando na cidade geralmente fica escuro já está nublado aqui já mudou a luz natural pelo celular dá para vocês verem isso olha só piscar pequenininha mas também não é tão pequenininha não tem muitas coisas não é grande olha essa rua aí para baixo menina é pé dessa árvore com força bem amorizada interessante porque essas árvores elas se dão muito bem no sertão e se dão muito bem aqui no verão com o verão elas ficam bem verdinhas outra que você sabe também é a garova agora a garova você é o que? caro olha aí que eu estou sem o óculos isso o que? olha o residencial pensei que era um hotel esse prédio aqui a rua ali é fechado acho que aqui ali não tem ali tem outra rua sim mas lá na frente eu acho que não tem tem lá na frente deixa eu voltar aqui então a gente pegando mais essa parte dos bairros para mostrar a casa bonita agricultura orgânica para colocar na herbicida ou inseticida não herbicida herbicida então eles usam para colocar na plantação para matar aqueles árcaros que ocorrem nas plantas como alface entre outros aí ele não pode ser bem tóxico os passaneiros não gostam de ir fazendo nem por perto nem ficar é tanto que a flor quando ele está florando se a abelha pegar ela vier polonizar ela levar para a colmeia as abelhinhas novas as larvas elas acabam morrendo então quem tem abelha criação de abelha não planta por perto essa planta de nir que não é de nossa não é da origem brasileira o nir eu não sei se veio da índia ela foi trazida para cá para a ornamentação e acabou empechando aqui no Brasil como a própria garoba que não é mais não é isso é e principalmente no nordeste essa rua já tem troco é como a garoba também a garoba o problema da garoba é se você plantar próximo onde tem açude ou nas calçadas de casa as raízes elas vão buscar água longe já teve caso de a garoba ela invadir a encanação do esgoto de casa entupir a encanação e der um trabalhão grande para alguém tirar olha aí que escola bem bonita a gente vê que é o prédio antigo mas é bonito é reformado reformado bem cuidado não sei se aqui é municipal ou é estadual estadual vem ali foi? foi isso é o que é Lisboa então aqui eu começo a reabrir mais de uma hora vou entrar nessa rua aqui aqui já tem mais concentração de lojinhas aqui é um pé isso aqui era de isso aqui era aquele cajarano mas não é não agora aqui a gente passa não não aqui já tem a praça né isso a praça é bem aqui a quadra a gente passou assim deve ter fecho nessa quadra aí vamos chegar aqui na vamos chegar aqui novamente na igreja esse está em aberto a igreja para a gente mostrar para vocês e o o que é Calena? o museu a Renata na chegada a gente foi por aqui bom pessoal estamos aqui na praça Silvino Cabral aqui em Santa Luzia Paraíba ali ao fundo a igreja Santa Luzia logicamente foi aqui onde se iniciou o povoado que deu origem à cidade a festa de Santa Luzia da Padroeira é no dia 13 de dezembro mas já começa praticamente três nove dias antes então já está ocorrendo essa festa essa festividade a noite tem quermesas aqui nessa localidade logicamente tem missa na igreja isso aqui segundo a moradora fica lindo mais bonito ainda durante a noite que fica lotado ali temos o museu museu comunitário esse prédio lindo antigo museu José Jeová Batista de Azevedo e essa pracinha é muito bonita deve ser muito agradável à noite mesmo olha que bacana e temos também esses prédios antigos olha aquele prédio azul ali quer dizer o casario antigo histórico casario histórico muito lindo mais perto da igreja e aí e aí e aí Olha a imagem ali da Santa Luzia Pessoal, estamos aqui na igreja de Santa Luzia Por dentro Então vamos mostrar aqui para vocês por dentro Esse quadro aqui ao lado, estamos no primeiro andar na igreja Esse quadro aqui ao lado representa as cidades que já pertenceram aqui à paróquia Que é a São Francisco, que é um santo, né? Isso que pertenceu a Santa Luzia, São José, o Sarugia, São José Santo Ronaldo, junto com o Celidó E aqui ao lado é a Diocese, onde essa igreja já pertenceu Então ela já pertenceu a Diocese Nossa Senhora da Guia, em Pátio A Nossa Senhora da Piedade, em Cajazeiras A Santana, Caicó, já pertenceu até Caicó A Diocese Caicó No Rio Grande do Norte E aqui na frente, olha que lindo O altar Então nós estivemos na parte superior, no primeiro andar Onde as pessoas se sentam, parece um teatro aqui Vem para assistir a missa Então, é a parte de cima alta e ela vai descendo Então, bem bonito Pessoal, eu e o Altalio hoje estão ornamentando para a missa da noite Que é em homenagem à Nossa Senhora da Conceição Muito bonita a igreja, viu? No dia 13, né Ricardo? É o dia de Santa Luzia Que é segunda? Segunda-feira Segunda-feira, é isso aí Aí que... Como é a morada padroeira aqui da cidade Então eles já estão ornamentando Se bem que os fecheiros já começaram desde domingo E a de hoje é para a Nossa Senhora da Conceição Isso, é dia 6, então hoje vai ter... Dia 8 É, missa, hoje é dia 8 Dia Nossa Senhora da Conceição, então vai ter missa Em homenagem à Santa Vamos descer? Então vamos parar aqui para sem manchar a parte de baixo da igreja Aqui ao lado das estações Aqui ao lado das estações E apresentar a passagem Da Bliver Outro lado aqui É lindo, né? Olha lá A imagem de Jesus Cristo lá Dá uma ideia assim de profundidade, né? Na Juve, a pintura é muito bonita É bem, parece 3D, né? Muito bonito A pintura parece 3G Então aqui é a Capela do Santíssimo Que fica ao lado também da igreja E fica ao lado também da igreja Na parte de dentro também Que é bem bonito também E aqui é onde foram enterrados os quadros E aqui é onde foram enterrados os quadros E aí Então aqui é o que é o que foi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL